Olá a todos bem-vindos aqui a mais um vídeo hoje não tenho assim nada de novo para vos dizer basicamente o que eu quero fazer é levar-vos aqui a um novo estilo de fotografia que eu chamei Confinement Photography é um bocadinho tipo tipo Street Photography mas muito mais limitado e sem fotografias de outras pessoas na rua e com as devidas distâncias e máscaras e afins portanto e é isso é uma Street Photography muito mais limitada e muito menos engraçada e espero que acabe este estilo de fotografia muito em breve mas pronto voltando aqui um bocadinho às coisas mais sérias deixando de brincadeiras queria vos levar comigo numa sessão um passeio que eu fui dar como é que eles chamam passeio de higiênico passeio essa cena brutal que eu fui dar e então aproveitei para tirar umas fotos e quero vos levar comigo nessa nessa voltinha e verem algumas das fotos que que eu tirei nesse foi uma voltinha muito curta mas deu para apanhar algumas fotos engraçadas pelo menos a mover e acho que pode ser engraçado virem comigo aqui num vídeo muito curtinho e ver o trabalho que resultou não é essa volta higiênica mod covid v2 portanto vamos a isso e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.